Olá torcida piauiense, torcida tricolor, falamos direto da cidade de Imperatriz, onde daqui a pouco às 4 horas da tarde vai ocorrer a partida entre River e Imperatriz, o cavalo de aço. O técnico do River, Marcelo Vilar, decidiu poupar 10 titulares. Esses atletas ficaram em Teresina e estão em regime de concentração e treinos diários para a partida de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o América de Natal. O time que vai jogar hoje, daqui a pouco, contra o Imperatriz será o seguinte, Flávio Henrique, camisa número 1, Ronald, camisa 2, Alex Augusto, 19, Wagner Silva, camisa 4 e Matheus Miller, lateral esquerdo, camisa meia dúzia, João Paulo, volante, camisa 5, Murilo, 8, Matheus Lira, 9 e Santos com a camisa 10. A dupla de ataques será formada por Cris Maranhense, 11 e Valdo Bacabal, com a camisa número 7. No banco de reservas do River, o técnico Marcelo Vilar escalou os seguintes atletas. Vinícius, goleiro, camisa 12, Ismael, camisa 3, Daniel Bagaceira, camisa 13, Desaile, 14, Juliano, camisa 15, Caio, 16, Alisson, 17 e completando o banco, Lineker, camisa 18. TV Cidade Verde, a Copa dos Clássicos é aqui!